Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativada de vez e deve virar museu, mas a população teme que o local seja abandonado e invadido por vândalos. Dona Marcelina ainda lembra da agitação que era em dias de rebelião e fugas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Quando saía aquela rebelião, era tiro aí que nós corria. Fecha a porta, menino, fecha a porta. E nós todos fechávamos a porta com medo. O seu Francisco também lembra. Aqui sempre havia rebelião mesmo, né? O último que fugiram foram 11 e desceram ali a escada por uma de nossas casas, que morava pra cá. Mas pelo menos dos detentos, o medo acabou. É que a cadeia mais antiga da região norte e que por muitos anos foi a porta de entrada e saída dos presos, foi desativada de vez. Não tem mais aquela rebelião, aquelas coisas que tinha, né? Aí agora tem tido muita paz, graças a Deus. A pouca movimentação no presídio centenário foi de funcionários. Nós conseguimos cumprir o planejamento inicial, que era a desativação, a retirada dos internos a partir do mês de outubro. Onde iniciamos a retirada no dia 13 de outubro e no dia 24 já estaríamos recebendo os internos em outra unidade, que seria no CDPM, com o centro de recebimento e triagem. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a Vidal pode virar museu. Mas o medo dos moradores é que o local seja abandonado e invadido por vândalos. Deixa alguém tomando conta para não invadir aí o pé inchado que fica aí na frente, joga comida tudo aqui na escada, a gente sofre com rato, urubu aí nessa escada, nessa lixeira aí. É muita comida, eles terminam de comer e jogam para cá para baixo. O centro de detenção provisória masculino na BR-174 se tornou a porta de entrada e saída dos presos para outros presídios. Na época da Vidal, os detentos ficavam até três meses, mas agora o problema de lotação piorou, porque eles são transferidos com mais rapidez. A população carcerária dos presídios só aqui da capital é de 7.227 presos entre homens e mulheres. A CEAP reconhece a superlotação e diz que a alternativa seria o CDPM2, mas a obra está atrasada e sem previsão para ser concluída. A previsão inicial era para ser entregue agora em dezembro, mas aí houve outro planejamento, houve uma nova data de entrega para fevereiro, mas aí não temos ainda em mente se vai ser conseguido concluir essa nova obra. Todos os dias, pelo menos 20 pessoas entram nos presídios aqui de Manaus. E até a inauguração do CDPM2, a superlotação no sistema penitenciário deve continuar. E mais uma vez, o Emoan convoca a população para doar sangue. A ação é para garantir o estoque de sangue suficiente na capital e no interior, já que nos feriados o estoque de sangue é baixo. O Emoan funciona hoje até as 6 horas da noite. Amanhã não funciona, mas retorna com atendimento na quinta-feira a partir das 7 da manhã. E a temporada de Natal e Ano Novo deve gerar cerca de 2 mil vagas temporárias no comércio aqui da capital. Apesar do número baixo, 20% das vagas podem ser efetivadas. As festas de fim de ano devem movimentar o comércio aqui na capital. Os empresários esperam aumentar as vendas em até 3% e o período é bom para quem procura por uma vaga de emprego. De acordo com a Fê Comércio, 2 mil vagas de empregos temporários devem ser abertas agora no final do ano. O número ainda é menor do que o ano passado, mas para os especialistas, diante da crise econômica que afeta diretamente o comércio, já é um grande avanço para a capital. Ou seja, deixou de piorar, ficou estabilizado. Isso já sinaliza que nós teremos um ano de 2017 já de recuperação, embora lenta, mas de recuperação. Para a Superintendência Regional do Trabalho, a nova política econômica deve ajudar a melhorar este cenário. Eu atribuo realmente que a nova política econômica vá gerar mais empregos, implantar novas fábricas, flexibilizar, inclusive está se estudando para o próximo semestre agora uma releitura, uma discussão em relação à CLT, à legislação trabalhista, que isso é muito importante, é preciso que se faça realmente. Esta loja de calçados vai contratar 400 trabalhadores temporários, metade do número de contratações do ano passado. Mas, apesar disso, as expectativas são boas. A gente sempre tem que estar pensando positivo, apesar de todos esses problemas aí fora. A expectativa que nós temos para este final de ano em torno de crescimento gira em torno de 60%, 70%. Segundo a FEComércio, 20% das vagas temporárias podem ser efetivadas para 2017. As inscrições do programa Bolsa Universidade iniciam nesta quinta-feira, a partir do meio-dia e segue até o dia 15 pelo portal do candidato. O programa da Prefeitura de Manaus vai ofertar 13.031 vagas para o próximo ano a estudantes de baixa renda em cursos de graduação de ensino superior. O edital vai ser publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município. E as escolas particulares de Manaus ficaram com boas notas no Enem e estão em ótimas posições no ranking do governo federal. Mas o que preocupa é o ensino público. Apenas uma escola se classificou entre as dez melhores. Bruna está no terceiro ano e vai fazer o Enem. Esse é um momento decisivo e aos poucos ela constrói o sonho de cursar medicina. A partir de agosto a gente começa a estudar até cinco horas para o preparatório para o Enem. Então a gente tem oito tempos e a gente tem tempo suficiente para trabalhar todo o assunto do terceiro ano mais o assunto do resto do ensino médio. A escola onde Bruna estuda aumentou a carga horária. Agora são dez horas de aula para que ela e a turma se preparem para o exame nacional. Aqui, dezoito estudantes vão fazer as provas. E é por causa do esforço deles que o colégio ficou em segundo lugar no ranking das melhores notas do Enem. Nós tivemos agora um resultado fantástico que foi passar, ter os nossos alunos com 100% de aprovação nas universidades públicas. Isso para nós é uma satisfação enorme, é o que o pai quer, é o que o aluno busca. Pedro também está no mesmo ritmo de estudos. Ele quer fazer ciência da computação. Eu costumava sair mais com meus pais nos fins de semana, ou comer fora, ou praticar algum esporte. Agora, no terceiro ano, eu pratico esportes mais sozinhos, quando dá tempo, porque, ainda mais aqui no Amazonas, são vários estibulares juntos no final do ano. Fica mais difícil de organizar o tempo. O governo federal divulga todos os anos uma lista com as notas dos alunos no Enem, de acordo com cada escola. Esse colégio no centro de Manaus representa o ensino público, com a melhor colocação no ranking do Amazonas das notas no exame do ensino médio. E o colégio ficou em sétimo lugar no ranking, o único do ensino público entre os melhores do Amazonas. Nossos alunos aqui, eles estudam no horário normal. Desde o início do ano letivo, já é distribuído um calendário com as atividades, com os dias letivos, onde nós somamos os 200 dias aula. Aqui, cerca de 140 alunos do terceiro ano vão fazer as provas. Vitória e Clifferson estão no início do ensino médio, mas eles já querem testar os conhecimentos. Em casa, eu pego todo o assunto da manhã, reviso, e vou pesquisando questões mais difíceis para ir já treinando. Eu sei que vai ser só um experimento para mim, é a primeira vez. Eu estou ansioso, acho que é uma ansiedade. Mas, assim, eu acho que me dá bem, porque é uma preparação. Os resultados de algumas escolas parecem ser bons, mas ainda precisam melhorar. Ainda é preciso qualificar a educação do ensino médio na nossa região. O que falta para melhorar a educação, sobretudo, é investimento ampliado em educação e não cortes. Hoje, nós estamos sofrendo ameaças de corte no ensino público, inclusive de congelamento de investimento por 20 anos, como está sendo proposto pelo governo que aí está no nosso país, e que nós vemos que isso poderá causar prejuízos à educação, sobretudo ao ensino médio. Mas, apesar dos problemas, é fácil ver o esforço desses adolescentes. Além de muita determinação, eles têm esperança. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho